Olá pessoal, meu nome é Felipe Vasconcelos, sou médico urologista e hoje eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês sobre os cuidados que vocês devem ter, né, ou que os pacientes devem ter após a cirurgia de postectomia. A postectomia, ela é uma cirurgia que a maioria das pessoas pensa que é feita na infância, né, somente na infância. Quando na verdade não, a gente pode fazer essa cirurgia em pacientes que já não são mais crianças. É muito comum pacientes de idade adulta ali procurarem o urologista pra realizar a cirurgia de postectomia. As indicações que a gente tem pra isso são a dificuldade do paciente se higienizar, às vezes aquele excesso de pele causa o acúmulo de secreções que dificulta a limpeza na região, às vezes esse paciente ele tem infecções de repetição, né, principalmente a candidíase, né, que é uma inflamação ali na região da cabeça do pênis, né, da glande, e isso faz com que o paciente procure o procedimento, né. Então é muito comum a dúvida dos cuidados pós-operatórios, ou seja, depois da cirurgia. Como que o paciente ele deve fazer ali pra cuidar da região da cicatriz, né. Então depende muito da técnica com que o cirurgião vai fazer. Na maior parte das vezes dos pacientes adultos, recorre a técnica tradicional, que é a retirada daquele excesso de pele e a sutura, ou seja, pontos na região ali peniana ao entorno do lugar onde foi retirada aquele excesso de pele. Eu vou colocar algumas imagens aqui pra vocês, pra vocês terem mais ou menos uma ideia daquilo que eu tô falando. Então como que o paciente ele deve cuidar dessa região? Primeira coisa, é muito comum você notar que essa região vai ficar um pouco mais inchada. Então isso é natural, porque foi manipulado, tem todo um inchaço, a inflamação ali do pós-operatório. Essa inflamação, ela vai desaparecendo com o tempo. Então nas primeiras semanas, primeiras duas, três semanas, é importante que vocês notem que essa região, ela vai ficar um pouquinho mais inchada e isso é normal. Pode acontecer um hematoma também, então essa região, ela pode ficar um pouquinho mais arrocheada. No geral, fica limitado esse inchaço e esse hematoma na região onde foi feito esse corte. No entanto, esse hematoma, na verdade, ele pode atingir a região do escroto, a região onde os testículos ficam. E isso é normal. Com o tempo, isso vai passar. Então, após a cirurgia, esse inchaço e hematoma acontecem por ali aproximadamente três semanas, que é o período onde os pontos vão cair. Na maioria das vezes, a gente utiliza um tipo de fio que a própria pele do paciente absorve. Então é normal que ali, depois de umas três semanas, esses pontos, eles venham a cair. Certo? Como que é feito o cuidado? Geralmente, após o procedimento, o paciente sai com um curativo. Esse curativo fica por um período que é orientado pelo médico, geralmente de um dia para o outro. No dia seguinte, esse paciente vai tirar o curativo e ele vai fazer ali a lavagem na região. Como que é feita a lavagem? Precisa passar algum produto? Precisa passar algum tipo de creme? Algum tipo de antisséptico? Na verdade, não. Na verdade, a limpeza é feita com o sabonete somente. Apenas e somente utilizando o sabonete na região. Utilizando uma água morna e esfregando ali com gentileza, com delicadeza a região, para que não tenha nenhum dos pontos tão muito sensíveis ainda. Então, é importante ter cuidado na hora que for limpar ali a região. Então, limpou a região, não precisa fazer nenhum curativo em cima. É apenas fazer a higiene do local e depois vestir as vestimentas que o paciente costuma utilizar no seu dia a dia. É importante você notar que esses cuidados são desde o início, desde os primeiros dias até o final. E durante esse período, a gente sempre orienta também não ter relações sexuais, durante o período de recuperação. Por quê? Porque os pontos ainda estão bem sensíveis, então não pode ter relação durante esse período. O que é importante notar depois que se faz esse procedimento? É importante notar sangramento, se vai ter alguma secreção do tipo pus, aquela secreção um pouco mal cheirosa, que sugira ali que o paciente possa ter uma infecção no lugar da cirurgia. Mas, no geral, é uma recuperação bem tranquila, tá certo? Caso vocês tenham alguma dúvida a mais que não tenha sido explicada nesse vídeo, deixe aí nos comentários para que a gente possa explicar, tá certo, pessoal? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um abraço!